Olá, amigos e amigas! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje a nossa reflexão vai ser sobre crença. Então, mais uma vez, eu e o Espírito que Diverto estamos aqui trazendo um novo vídeo de reflexão. Para quem não sabe, a gente bate muito papo, a gente pensa sobre vários assuntos, conversa, concorda, discorda. O Espírito que Diverto trabalha comigo, no meu escritório, então, todo dia, praticamente, a gente conversa e debate sobre algum assunto, e principalmente das coisas que a gente vê aí na internet. E dessa vez a gente levantou um tema que é importante a gente falar, e que eu trouxe aqui no vídeo de hoje, que é o tema de crença. Mas não está relacionado à crença religiosa, nem nada disso. Está relacionado à crença de informação, aquilo que as pessoas acreditam ser verdade. Algumas pessoas têm um ponto de vista e elas acreditam em coisas que elas defendem com garras, unhas e dentes. E eu acho que realmente tem que ser assim, tá? Se você acredita em algo, se você tem um ponto de vista, alguma coisa que você acredite, defenda essa tua opinião, defenda essa tua ideia. Mas, cuidado, tá? Por dois motivos principais. Primeiro, que não é só porque você acredita que a coisa vai se tornar realidade. Então, existe sempre uma possibilidade de você estar errado, tá? Mesmo assim, não duvide do que você acredita. Realmente, defenda o seu ponto de vista. Mas, ouça o ponto de vista do outro e considere como se ele fosse certo também. E aí, você tem uma outra maneira de você ver as coisas. Pô, será que aquela pessoa não tá certa também? De repente, você não tá errado. Mas, a pessoa também não tá errada, né? Então, assim, às vezes não existe só uma verdade pras coisas, né? Um exemplo rápido aqui é o pão, né? Que sempre cria aí discórdia. Um grupo de pessoas acha que o pão faz mal, ou um grupo de pessoas não acha que o pão faz mal. Os dois podem dar certo, não podem? Podem. Em determinados momentos, o pão pode fazer mal, em determinados momentos, pode não fazer mal. Então, existem várias verdades, né? Como é que ele pode fazer mal o tempo todo, como pode não fazer mal o tempo todo. Então, depende do que você acredita. E não é porque você acredita que ele vai fazer mal ou vai deixar de fazer mal, né? A verdade não muda porque você acredita ou não acredita nela, tá? Um exemplo clássico disso na história é o formato da Terra. Antigamente, acreditava-se que a Terra era plana. E a Terra não virou plana porque todo mundo acreditava que a Terra era plana, né? Ela estava lá, continuou girando, né? E tipo assim, pô, estou nem aí para o que vocês acham. Então, a verdade, ela funciona desse jeito. Ela não está nem aí para o que você acha, para o que você acredita. E por isso, a gente tem que considerar que a gente pode estar errado, né? Apesar da gente defender o nosso ponto de vista, a gente tem que considerar que o outro ponto de vista também é válido. Hoje em dia, algumas pessoas continuam acreditando que a Terra é plana. Mais fotografias do espaço já revelaram que a Terra é redonda. Mas também, isso é algo que a gente, eu pelo menos, acredito hoje, tá? Pode ser que amanhã ou depois a tecnologia evolua e que mostre uma outra realidade. E eu estou passando vergonha porque eu estou rindo de quem acha que a Terra é plana e, na verdade, a Terra é redonda, mas, na verdade, ela não é redonda e ela é plana. Entendeu? Entendeu? Então, assim, a verdade, ela pode mudar, tá? E por isso a importância também da gente se atualizar. A gente não pode pegar uma informação e levar ela para o resto da vida porque a tecnologia vem e muda. Outro motivo pelo qual a gente tem que tomar cuidado quando a gente defende o nosso ponto de vista é por causa da nossa intenção. Quando, por exemplo, você entra numa discussão com alguém que você acredita que, por exemplo, o pão faz mal e a pessoa acredita que não faz mal, quando você entra nessa discussão, você está na intenção... Qual é a sua intenção? É pensar no bem-estar das aves ou é estar certo? Ou é ofender a outra pessoa? Porque o que eu mais vejo em discussões é a pessoa debochando, é a pessoa ofendendo, é a pessoa se fazendo de superior. E quando você faz essas coisas, você não está pensando no bem da ave. Porque aquela pessoa que você está escrevendo aquela mensagem, ela não vai te ouvir. Muito pelo contrário. Ela vai fazer o contrário só porque você está ofendendo ela. Então, por isso, assim, a gente defende o nosso ponto de vista. Mas com que intenção a gente está defendendo o nosso ponto de vista? Se a sua intenção é estar certo, é ofender o outro, beleza. Faça do seu jeito. Mas se a sua intenção, e é a intenção que a gente tem aqui no canal, né, é educar, é passar o ponto de vista que a gente acredita que vai ser melhor para as aves, a gente não usa de termos que vão ofender a pessoa, que vão deixar a pessoa chateada, porque senão ela não vai te escutar. E se ela não te escutar, ela não vai absorver aquilo e converter aquilo para os animais. Ela simplesmente vai te ignorar, ela simplesmente vai arrumar uma confusão com você e o animal vai continuar, ela vai continuar fazendo do jeito dela. Tá? Então, quando você for expressar a sua opinião na intenção de ajudar alguém, não seja agressivo, não seja ignorante, não seja debochado, não seja superior. Mostre, fale tranquilamente, como se fosse assim, como se você estivesse falando com uma pessoa que você gosta muito, mas não tem nenhuma intimidade, e como se você estivesse falando de frente para ela, porque algumas pessoas acham que só porque estão na internet, podem falar o que quiser, escrever o que quiser e que se dane. Mas não é bem assim, tá? Então, pense como se você estivesse de frente para essa pessoa e fale numa boa. Poxa, fulano, eu entendo que você acredita nisso, mas eu já dei uma olhada numa pesquisa, e essa pesquisa dizia isso, isso e isso. Eu olhei aqui na internet agora de novo e realmente não tem nenhuma pesquisa mais atualizada. Tente convencer a pessoa com argumentos, tá? E não fique chateada se a pessoa não quiser concordar com você, porque ninguém é obrigado a acreditar no que você acredita, tá? A gente faz o nosso melhor em explicar o que a gente acredita, explicar o que a gente acha que é melhor para os animais, e ensinar as pessoas isso. Mas se elas vão seguir ou não, já não é mais problema nosso, tá? Agora, se a gente ajudar uma pessoa, se a gente conseguir convencer uma pessoa a mudar o estilo dela, e fazer o que a gente acredita que é melhor, já valeu a pena todo o esforço, tá? E é por isso que eu tenho um canal, é por isso que eu faço um canal. Tem muita gente que vem, discorda, xinga, escreve um monte de besteira aqui no canal, e eu simplesmente ignoro, e eu continuo o trabalho. Porque se eu estou conseguindo impactar uma, duas, sei lá, hoje já são quase 90 mil pessoas, cara, eu não quero saber quem eu não estou conseguindo impactar, entendeu? Eu estou preocupado com quem está prestando atenção. Eu estou preocupado com os mil, com os talvez dois mil que vão assistir esse vídeo, que é muito pouco. É para essas pessoas que eu faço os vídeos, entendeu? São para as pessoas que estão aqui para ouvir o que eu tenho a dizer, tá? Concordando ou não concordando. Mas estão abertas a ouvir o que eu tenho a dizer. Infelizmente, é a minoria que assiste, é o vídeo de reflexão, que assiste os vídeos de sexta-feira, né? E é uma pena, eu acho que é uma perda. Quem está acompanhando, eu acho que está se dando bem. E quem pula porque não mostra a ave, porque não mostra nada de criação, eu acho que está perdendo a continuidade. Porque o canal Amigo de Penas, principalmente na sexta-feira, ele é uma continuidade. Ele é uma série. Não está na Netflix, mas ele é uma série. Quem assiste desde o primeiro vídeo, e os vídeos estão aí, quem não assistiu pode começar a assistir desde o primeiro, vai ver que teve uma evolução, vai ver que teve uma mudança, né? Não digo nem em qualidade de imagem e vídeo, mas na maneira de pensar, na maneira de criar, porque a gente vai evoluindo, né? A gente vai mudando de opinião, a gente vai ajustando, a gente vai vendo que aquilo que a gente achava, na verdade, não é verdade. E que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Então, parabéns para quem está assistindo esse vídeo, porque consegue entender todo o processo, né? Porque depois a pessoa me manda uma mensagem assim, ai, mas por que você não cria periquito? Ah, já falei, né? Naquele vídeo que você não quis clicar só porque não aparecia uma ave, né? Ai, por que você não vai criar mais em colônia? Já falei, no vídeo que você não quis clicar só porque eu não ensinava nada de diferente. Então, assim, é uma série, né? Se você... Inclusive foram os próprios inscritos que pediram um vídeo mostrando a criação, um vídeo, esse tipo de vídeo, né? E de reflexão até que não, mas eu criei porque o canal eu criei para dizer coisas que eu quero dizer, né? Eu tenho coisas para dizer. E o vídeo de reflexão, ele é isso. Ele, assim, deu me expressando para dizer coisas que eu gostaria de dizer e que não vou dizer no meio de vídeo, porque, assim, eu vou criar um vídeo de... Ah, em gaiolas. E aí eu dar a minha opinião sobre o que as pessoas acham de opinião delas. Enfim, não tem nada a ver, né? Então eu crio um vídeo específico para isso. E é bom porque a gente também dá uma quebrada, né? Para não ficar naquela mesmice. A gente também é multidisciplinar aqui no canal. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido aí a reflexão a respeito da nossa opinião do que a gente acredita não ser verdade necessariamente. E mesmo que a gente acredite que seja verdade, a gente tem que conversar com o outro e não agredir o outro para que ele seja obrigado a acreditar no que a gente acredita. Se você está chegando agora no canal, já se inscreve, porque além desse vídeo de reflexão, a gente tem vídeo de criação, vídeo de reprodução, vídeo de manejo, de ave pet, amansar, etc, etc. E se você já é inscrito, já sabe que é só curtir o vídeo aqui e escrever um comentário aqui embaixo se você gostou, se você concorda com a reflexão, se você tem algum ponto para acrescentar, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON